Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, do canal Hardtronic, e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, estamos aqui com mais um lançamento da LG. É a nova Smart TV LG Kenedi AI 4K 80. É uma TV 2024, de 55 polegadas e 65 polegadas. Então, quando estamos em busca de uma nova TV, é essencial considerar vários fatores para garantir que estamos fazendo a escolha certa. Afinal, esse é um investimento que deve proporcionar entretenimento de alta qualidade por muitos anos. Hoje, vamos falar sobre a nova LG Kenedi 80 TSA, uma das melhores opções disponíveis no mercado em 2024. Mas o que torna essa TV especial? Vamos descobrir juntos. A LG Kenedi 80 TSA é uma TV que combina tecnologias avançadas de imagem e som, oferecendo uma experiência visual e auditiva de boa qualidade. Com resolução 4K e design elegante, é uma boa opção para quem busca inovação e desempenho em uma Smart TV. A tecnologia Kenedi da LG é uma fusão de Quantum Dot e NanoCell, proporcionando cores mais vivas e precisas. Isso resulta em imagens com um brilho incrível e uma profundidade de cor que faz você se sentir dentro da cena. O design com bordas finas, ou Bezeu Slim, oferece uma aparência moderna e sofisticada. Isso faz com que a TV se integre facilmente a qualquer ambiente, sem distrair do conteúdo que está sendo exibido. Então, na verdade, a LG Kenedi 80 TSA não é apenas uma TV, é também um elemento de decoração. Com seu design elegante, ela complementa qualquer estilo de interior, desde o mais clássico até o mais contemporâneo. A qualidade de imagem dessa TV é um dos seus principais destaques. Com uma resolução 4K, cada detalhe é reproduzido com precisão. O suporte HDR amplia a gama de cores e melhora o contraste, resultando em imagens mais realistas e imersivas. Além de uma excelente qualidade de imagem, a LG Kenedi 80 TSA oferece uma experiência sonora incrível. A tecnologia de som envolvente cria um ambiente auditivo imersivo, tornando filmes, shows e jogos ainda mais emocionantes. Os alto-falantes integrados são claros, garantindo que você não perca nenhum detalhe sonoro. Com um sistema operacional intuitivo e uma vasta gama de aplicativos disponíveis, esta TV realmente é inteligente. Você pode acessar facilmente serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney+, além de poder conectar outros dispositivos via HDMI e USB. A conectividade Wi-Fi e Bluetooth também facilita o uso de dispositivos sem fio, como fones de ouvido e som de bar. Para os gamers, a LG Kenedi 80 TSA é uma ótima escolha. Você pode usar o otimizador e o painel de jogos sem pausar, enquanto recursos específicos para jogos, como a LLM, minimizam o lag e melhoram a experiência visual. Comparada a outras TVs da LG e de outras marcas, a Kenedi 80 TSA se destaca por suas tecnologias avançadas e recursos abrangentes. Enquanto outras TVs podem oferecer bons desempenhos em áreas específicas, poucas conseguem combinar todas essas características de forma equilibrada. Em termos de eficiência energética, a LG Kenedi 80 TSA é uma vencedora. Sua tecnologia avançada permite um uso mais eficiente da energia, o que não só reduz a conta de luz, mas também minimiza o impacto ambiental. Essa TV também tem facilidade de uso. A interface do usuário é intuitiva e fácil de navegar, permitindo que você encontre rapidamente o que precisa. O controle remoto é ergonômico e possui comandos de voz, facilitando ainda mais o uso diário da TV. Agora, eu irei falar das especificações do novo modelo da LG, a Smart TV Kenedi AI 4K 80 de 2024. Essa TV nós encontramos nos tamanhos de 55 e 65 polegadas. O tipo de painel é o 4K Kenedi, resolução 4K Ultra HD, 3840 x 2160. A iluminação do painel é o Edge, frequência nativa de 60 Hz. O processador é o AI Alpha 5 4K geração 7. Ela tem inteligência artificial no Upscaling 4K, Dynamic Tonymate. Ela tem inteligência artificial Brightness Control, HDR10, HLG, Filmmaker Mod, Local Dimmen e 9 modos de imagem. No quesito jogos, ela tem HGIG Mod, otimizador de jogos, ou seja, painel de jogos e ALLM, modo de baixa latência automático. No quesito áudio, ela conta com inteligência artificial, som de Pro Virtual 9.1.2 Upmix, Clear Voicer Pro, Bluetooth Surround Read, saída de áudio de 20 watts RMS em dois canais. Ela também tem inteligência artificial, acústica e tuner. Conectividade, ela tem retorno de canal de áudio e ARC no HDMI 2. Ela também tem uma saída de áudio digital ótica, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, três entradas HDMI, uma entrada Ethernet LAN, uma entrada RF antena ou cabo e duas entradas USB 2.0. Essa TV também é compatível com Apple AirPlay 2, compatível com câmera USB. O controle é o SmartMagic, ela tem sistema operacional WebOS 24, ou seja, é o sistema operacional da LG que tem atualização automática. Os acessórios incluídos na caixa são controle SmartMagic MR24, cabo de força e bateria do controle remoto AA. Então, para concluir, a LG Kennedy 80TSA é uma escolha muito interessante, que oferece uma combinação de qualidade de imagem, som e recursos inteligentes. Se você está procurando uma nova Smart TV que transforme sua experiência de entretenimento, essa é uma escolha interessante. E para quem pretende comprar uma nova Smart TV com segurança, eu irei deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo da nova LG Kennedy 80TSA. Peço que coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento da LG. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!